Bem-vindos ao canal Soninha GPS 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 Música Oi gente, a gente vai começar com o procedimento de pôr o papel na parede E eu tô super empolgada pra ver como é que vai ficar Aqui é a princípio, como tá agora, vazia O Rafa e o Eric Com pincel O Rafa e o Eric Calculo É o que é Acontece Um pequeno acidente E eles estão super me dando uma força, estão arrumando aqui, ó Já arrumaram a... Eles que montaram a mesa, montaram o rack da TV E eu vou mostrar pra vocês tudo como é que vai ser E praticamente a gente já cortou um pedaço do papel de parede Agora a gente vai aplicar cola com o brush Sei lá É E aí a gente já vai colocar Bom, vocês vão ver no final como é que vai ficar Beijo, até já Tchau 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 Oi, gente Vocês querem ver o progresso da minha casa Olha toda essa bagunça que eu vim pra arrumar hoje Tá muito zoneado Trouxe meu negócio de limpar o chão e tal Tenho que organizar todas essas caixas, essas coisas Aqui, olha minha pia, tá toda... Meu Deus Olha, vocês não querem ser eu neste momento Aqui, tudo isso que eu tenho que organizar, coisas de maquiagem e tal Uma loucura E ali tá a parede que a gente fez Que a gente vai terminar ainda Porque a gente vai continuar com a parede até o final da cozinha Ah, aqui já são algumas partes dos móveis Aqui Vou mostrar pra vocês tudo Depois, como é que vai ficar Quais são os planos que eu quero pra esse lugar Eu tô exausta Deixa eu pegar essa louça Aqui é a parte do... É a área do... Da pia, onde que eu tenho que organizar as coisas Aí virando à esquerda tem... O meu closet Que, como vocês podem ver Eu preciso arrumar também E aqui É o banheiro Ups Com o chuveiro que fica aqui dentro Tá uma bagunça hoje Eles dedetizaram, então Porque eu tinha umas baratinhas aqui Passeando por aqui Quando eles tiraram a geladeira nova E elas estavam embaixo da geladeira Nossa, que nojento E eu morro de nojo e medo de barata Mas aí A gente teve que conviver com elas Por alguns dias Até que eles Arrumassem a cama Tudo e tal E aí Meu amigo até me falou Pelo menos você não pode dizer Que você tá sozinha, né? Eu falei Então tá Vou nomear algumas Tipo Bob Joaninha Anitta Ups Pisei no Bob O Bob Bob's Clown Então É isso, gente Eu vou mostrar pra vocês O processo de arrumar Dessa casa E vão comigo Gente Só bebendo mesmo Pra encarar Essa zona Que tá na minha casa Saca só isso aqui, gente Tudo perto da minha janela Porque eu vou Estaciono meu carro ali na frente Trago minhas coisas Por dentro pela janela Adoro Se liga Na zona Que eu tenho que arrumar agora Gente, agora eu tenho que arrumar Essa zona aqui Aqui é o closet E Eu coloquei tudo Tudo, tudo, tudo Que Que eu ia Trazendo Eu ia socando aqui dentro E agora eu vou ter que arrumar Ai, Deus me ajude Gente Me diz como é que eu entro Num closet Não tem chão pra pisar Gente Eu nem imaginava que eu tinha tanta coisa Mas eu dei muita coisa também Já Que eu não precisava mais E eu tenho que dar muita mais coisa Olha isso Gente Gente É Eu 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 Amém.